Bom, desde esse primeiro dia aí? Desde o primeiro dia, mano. Quem deu o nome e por quê? Cara, é por causa dessa lagoa que a gente se encontrava, né? E aí eu tinha feito recentemente uma viagem ao Rio de Janeiro e aí tinha aquele shopping Lagoon, com dois O's e N, assim. Eu, nossa, que nome chique. Caralho, esse ovo é sofisticado. Aí quando foi dar o nosso nome, aí eu falei, mano, é Lagoon, só que é com U e M. Tipo, vamos abrasileirar esse nome, assim. E aí ficou Lagoon. Mas eu lembro de ter tido uma primeira ideia, que eu tava dirigindo o carro, assim, falando no telefone com o Luizinho, que era o meu parceiro. Meu parceiro até hoje, o Luizinho. Um abraço, o Luizinho. O Luizinho é meu sócio também no Bagulho dos Óculos, depois a gente faz o Bagulho dos Óculos. Boa. Aí eu tava... E o Luizinho, mano, a gente precisa de um nome pra banda e tal. Aí eu passei por uma placa que tava escrito Última Saída. Aí eu... É Última Saída? É esse? Porque essa é minha última saída, eu não quero trabalhar com outra coisa. Eu, mano, eu queria saber justamente por isso. Porque sempre tem uns nomes muito que é nada a ver. Tipo, sei lá. Os caras falam, mano, o que fez sucesso? Raimundos, Detonautas. Paralamas do sucesso. É, mano, paralamas do sucesso, mano. Engenheiros do Havaí. E foi meio bizarro que recentemente a gente jogou no Google Lagum e ele descobriu que era, tipo, uma parada de qual língua que era. Tem duas coisas. Primeiro, que é... Lagum eu acho que é uma cidade na Suécia e também é um estilo de vida da Suécia. Se escreve Lagom, mas se pronuncia Lagum. E é um bagulho como se fosse, tipo, sabe esses estilos de vida? Tipo, ah, minimalismo, veganismo. Tipo, ah, eu sigo... Minha vida é assim. Sim. Acho que veganismo nem tanto, né? Porque é mais um bagulho de comer. Ah, não, mas tem de usar também. Mas, enfim. É um estilo de vida que é, tipo, nem muito, nem pouco. É a galera que, tipo, ah, mano, eu não quero ser milionário, mas também não quero não ter grana. Eu vivo pra viver saudável, consumo consciente, tudo equilibrado, assim. E depois eu comecei a botar a fé nesse negócio que a gente tava falando também, de, tipo, dessas conexões que a gente tem, que a gente entra nesses lugares, das coisas que vêm. Eu acho que esse nome também veio muito a calhar, assim, com o que eu tenho pra minha vida com o bagulho de equilíbrio e de ser natural, no sentido, tipo, de não forçar a barra das paradas, sabe? De nem muito, nem pouco. Depois lê mais. Eu tô falando o que tá me vindo na cabeça aqui. Mas é um bagulho bem interessante. Inclusive, a gente vai pra Europa em junho e eu quero visitar a Suécia e, tipo, conhecer mais sobre essa parada. Que foda. Faz isso, mano. Façam isso.